Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos amigos e irmãos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, trazemos até vocês a opinião insuspeita da ciência, através de um de seus corifeus sobre um novo paradigma que se abre ante os tempos novos. Nessa época a qual vivemos, de tanta melancolia, depressão, doenças espirituais, na qual as dores da alma campeiam numa verdadeira avalanche de prognósticos sombrios, eis que surge fora do âmbito religioso, e que bom que assim o seja, por tornar-se de insuspeitabilidade, a toda prova, a opinião de um renomado médico americano que aconselha não uma nova panaceia, mas sim a ancianidade de uma medicação segura e de cura incontestável para os desvãos emocionais humanos. O médico supracitado é o laureado doutor Hans Selvi, da Universidade de Manhattan, Estados Unidos da América, que num rasgo surpreendente, pois ele é agnóstico, falando apenas e tão somente como homem de ciência, afirma que o desaguar de todo o avanço das ciências médicas levará a mesma a uma descoberta revolucionária, mas de um substrato antiquíssimo, e que revela-se inacreditavelmente novo, para a ciência é claro, mas de uma eficácia inigualável. Passamos a palavra ao doutor Hans Selvi. Diz ele, Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças, e que o único remédio eficaz contra a semelhante calamidade da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Por incrível que pareça, meus queridos irmãos, arremata o grande cientista. Amar o próximo é um dos mais sábios conselhos médicos de todos os tempos, e encontramos no Evangelho do Cristo um grande código de medicina profilática. O Evangelho será, portanto, a maior arma da psiquiatria do futuro, no combate às neuroses e às depressões. Então, meus caríssimos amigos e irmãos, encerramos mais essa nossa conversa, agradecidos a Deus, porque, na verdade, foi ele quem, dirigindo o progresso universal, num ato de amor, forneceu à humanidade o maior cientista de todos os tempos. Esculápio da alma, terapeuta divino, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Beijo na alma. Beijo na alma.